E como você sabe, toda semana tem um convidado especial pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo, hoje não é diferente, velho. Vamos falar sobre análise de ar, análise de qualidade da água, potabilidade, e eu tô aqui com o especialista, o Robson, que vai dar uma aula pra gente, ele já começou, velho, dando uma aula aqui pra gente. Deu uma palhinha já. Poxa, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado, cara. Beleza, obrigado pelo convite, né? Tô aqui representando a Conferlab, vamos conversar muito hoje, esclarecer todas as dúvidas, qualidade do ar, qualidade da água, trouxe algumas coisas pra mostrar pra vocês aqui, vai ser bacana hoje. Que animal, que animal. E eu tô aqui com o Igor, cara, vocês já estão vendo o Igor há algum tempo já, valeu Igor, obrigado, hein, mano? Salve, salve, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos pra cima, cara, vamos falar sobre manutenção e sobre esses itens, porque tem muita lenda por aí, cara, existe muita dúvida, e as pessoas precisam, eu quero que elas saiam daqui entendendo muito mais sobre esse item. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, sem vocês isso aqui não funcionaria, então todos os patrocinadores da revista Manutenção Predial, muito obrigado. Se você não conhece a revista, tem o link aqui embaixo, seja no Spotify ou no YouTube, clica lá, se inscreve, é uma publicação mensal e gratuita. Você vai ficar mestre Jedi em manutenção predial, eu tenho certeza absoluta. E gostaria de agradecer também ao Síndico Lab por emprestar esse espaço aqui pra gente. Robson, vamos começar com a sabatina então, velho? Vamos embora, cara. Vamos aproveitar o horário, né? Eu já comecei aqui falando besteira, mano, não tem sistema. Então, primeiro o que eu gostaria de falar é sobre água, velho. Tá bom. Então, análise de potabilidade é uma coisa que eu dei aula essa semana, e aí uma pessoa falou assim, Felipe, qual que é o prazo pra eu poder limpar a reservatória? Eu falei, velho, e aí você vai me corrigir agora aqui, ao vivo. Se eu falei besteira, tá? Se eu falei besteira. Você que deu aula, claro. Imagina que falou besteira. Depois eu te falo, se eu estiver errado, depois eu te falo. Deixa eu falar depois. Então, eu falei o seguinte, e me corrija se eu estiver errado. Falei, cara, não existe nada que estabeleça um período exato pra você poder fazer a limpeza do seu reservatório. O que vai estabelecer isso é a análise de potabilidade. Você vai ter que fazer a análise, e de acordo com o período, aí sim. A gente faz de seis em seis meses, ou uma vez por ano, por preventiva, pra poder resguardar o condomínio e ter certeza absoluta de que não vai ter nada na água. Mas, norma, NBR, algo do gênero, eu desconheço algo que fale, você precisa limpar de seis em seis meses ou de um em um ano. É verdade isso ou eu falei besteira? É uma padronização essa limpeza de seis em seis meses, é uma boa prática, como você falou. Mas existem leis em algumas cidades específicas que regulamentam e estabelecem esse prazo. Então, pra alguns locais é sim obrigatório realizar a empresa em periodicidade semestral, por exemplo. Na maioria das vezes, aqui em São Paulo, a gente não tem uma lei específica falando sobre isso, mas a gente tem que garantir sempre a qualidade da água nos nossos empreendimentos, nas nossas residências, né? A limpeza de seis em seis meses é uma boa prática, costuma ser efetiva, principalmente se o tratamento, se a água que entra na edificação é oriunda da Sabesp, que é um tratamento bacana que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Poxa, eu trato água de poço ou eu tenho um poço lá no meu sítio, nem trato a água direito. E aí, eu faço de seis em seis meses? Provavelmente não. Provavelmente tem que acompanhar, fazer a limpeza em periodicidade menor, mas isso vai variar muito da qualidade da água que chega e das condições de armazenamento dentro da edificação também. Ah, animal, velho. E aí teve uma pessoa que falou justamente isso. Falei, ah, o meu condomínio fica, não vou lembrar o barro, fica no Morumbi. A água lá vem cheia de barro e tal, então eu não limpo de seis em seis, mas limpo de três em três. Limpo em menos, é, tem que ser. Eu falei, você está certinha, perfeito, você está fazendo da maneira correta, tá? A análise da potabilidade também não tem uma periodicidade estabelecida para quem é o consumidor final. Quem trata a água precisa desenvolver uma série de análises anualmente, bienalmente, semestralmente, depende de qual é o tipo de tratamento e de onde vem a água que está sendo tratada, né? A concessionária, quem trata a água, também é responsável por realizar análises diárias da qualidade da água, análises microbiológicas e fisico-químicas para acompanhar, para saber se a qualidade da água permanece adequada ao longo do sistema de distribuição das tubulações que ficam nas ruas, né? Para o consumidor final, a lei não fala, bom, preciso analisar semestralmente e anualmente, então sempre surge essa dúvida, é legal a gente comentar também, uma recomendação de análise, pelo menos trimestral, para edifícios, para residências, para empreendimentos em geral, né? Para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo dentro da edificação, né? Perfeito. E onde que eu preciso analisar a água numa edificação? Aí depois vocês me perguntam se vocês quiserem, mas tem uma coisa... Gera muita dúvida esse assunto, né? Puxa, existe a necessidade de mapear o máximo possível, assim como a Sabesp, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Faz o mapeamento de toda a rede de distribuição dela, numa edificação não é diferente, né? Eu tenho o reservatório central, esse reservatório distribui para todos os ramais dentro do edifício. Perfeito. E eu não consigo fazer análise em todas as torneiras, em todos os bebedores, então é isso que a gente chama de plano de amostragem. Plano de amostragem para a qualidade da água tem que contemplar no mínimo três pontos, tá? O ponto é, entrada da água na edificação antes dela chegar no reservatório, para a gente entender que qualidade essa água está entrando. Animal. Perfeito, né? Segundo ponto, ponto mais próximo logo após a saída da cisterna ou da caixa d'água, seja ela uma cisterna superior, inferior, não importa. Eu tenho... Coletar a água de dentro da caixa d'água não é o melhor dos cenários, aí tem normas técnicas de análise de água que não recomendam isso, né? Não é proibido, mas não é assim tecnicamente fácil de fazer. Gera muitas incertezas. Então, nós pegamos como segundo ponto de referência o ponto mais próximo, a torneira mais próxima da caixa d'água, pode ser o dreno da caixa d'água, pode ser uma torneira mais próxima possível dessa caixa. Por quê? Porque a gente quer avaliar se a água que está dentro da caixa está com qualidade adequada. Show. Terceiro ponto que é obrigatório é o ponto mais distante da caixa d'água que houver ali na edificação ou no andar, no pavimento em que o cliente está localizado, né? Então, esses três pontos vão dizer para a gente, se está tudo ok nos três pontos, há um grande chance de que todo o ramal do prédio está tudo ok. É praticamente uma triangulação, né? É praticamente uma triangulação. Os três pontos principais. Bacana. Isso gera muita dúvida, porque às vezes o cliente faz análise da água de bebedouro. E aí, a gente já tem ali algumas características específicas. O bebedouro, ele é usado para justamente filtrar a água, para... Exato. Não para tratar ela, mas para filtrar, reter algum tipo de partículas que possa ter e remover o cloro livre. Que é o desinfetante normalmente utilizado na água, né? Para garantia da não proliferação microbiológica. E esses bebedouros normalmente têm filtros e os filtros removem o cloro livre. E aí, o cliente analisa a água do bebedouro, dá não conformidade para cloro livre e ela não sabe o que fazer, não sabe o porquê. Então, assim, existem algumas regras. Não é recomendado que a gente faça análise de bebedouro, não é proibido também. A gente tem que saber também, né? De como o equipamento funciona e de que ele vai alterar as propriedades da água. Talvez não seja aquele o objetivo da análise que é feita semestralmente ou trimestralmente, né? Talvez para avaliar um ponto específico. Estou com suspeita de que esse bebedouro aqui pode ter alguma contaminação, algum biofilme. Faça análise microbiológica dele. Não preciso fazer análise de cloro. Não preciso ter o registro da não conformidade. É uma dica isso, né? Mas é importante porque na hora de interpretar o resultado, o cliente tem muita dificuldade e estamos lá para ajudar. Lá na Comfort Lab a gente está sempre à disposição para ajudar e esclarecemos essas dúvidas todos os dias. Acho que é importante compartilhar com você. Que animal, cara. Eu já fui coordenador técnico. Eu já trabalhei dentro de condomínio somente em um prédio só. Então, eu era o engenheiro responsável. Então, eu fazia análise mensalmente. E é o que eu recomendo para todo mundo que me pergunta. Eu falo, cara, faça mensal por quê? Porque quando você é responsável por um empreendimento, por um condomínio, você é responsável por tudo dele. Sim. Inclusive a água. Inclusive a água. E eu fazia isso para poder ir tendo registro de se por acaso alguém algum dia falar, estou passando mal e é por conta da água. Fala, cara, por conta da água não é. Eu tenho todo o histórico. Eu tenho o histórico tudo. Exatamente. Mensal. Então, é alguma outra coisa. E isso já aconteceu comigo, cara, com a questão de água. Eu não sei se já aconteceu essa história, mas ela é muito, assim, é engraçada hoje, mas na época não foi. É engraçado que você sobreviveu, né? Eu não, eu estou sossegado. O problema é de você fazer obra em unidade privativa e não entregar para o condomínio analisar os projetos. Então, teve uma unidade que fez a reforma, era um prédio comercial. Um prédio comercial, essa unidade, ela ficava no primeiro andar. Poxa, o último ponto. E aí ele fez a reforma, cara, nem sei como, eu cheguei depois de tudo isso, o negócio já estava terminado, já as pessoas estavam lá dentro. Passou uns três meses, o gestor dessa empresa falou, Felipe, a água de vocês não é boa, cara. E eu já tinha todo o histórico. Falei, cara, a água não é, está aqui, a água é potável e tudo mais. Ele falou, meu, as pessoas estão ficando doentes no meu andar e está todo mundo com problema na gengiva. Gengivite, a gengiva sangrana e tal. Falei, eu vou lá, deixa eu lá entender o que está acontecendo, né? Daí eu fui lá no banheiro deles, tirei a água, realmente a água tinha um cheiro, tinha um, era estranho, não era água potável, de fato. Daí eu abri o shaft, velho. Falei, vamos abrir o shaft, deixa eu ver. O cara estava coletando água, a empresa que fez a reforma, ao invés dele pegar a tubulação de água potável que passava no shaft, ele pegou a tubulação de água de condensação, velho, de água... Água de incêndio? Não, não é água de condensação não, porque é água de condensação lá em cima, é água do ar-condicionado, velho. E aí o pessoal estava escovando o dente, bebendo água. Não tem, meu Deus. Meu Deus. Mano, de ar-condicionado, velho. Se fizesse a análise da qualidade da água, teria pego logo no primeiro, na primeira análise, né? Velho, e aí pra eu poder comprovar pra ele, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou te mostrar que vocês pegaram a água da tubulação errada. Então eu levei o projeto e falei, ó, além do projeto, você está vendo, olha só, vocês cortaram o tubo errado, estão pegando água aqui da torre. Daí eu mostrei também pra eles, porque lá é um sistema de ar-condicionado central, né? Então, vocês estão pegando a água do ar-condicionado e agora vamos coletar duas águas. Vou contratar a empresa e já coletar as duas. Vamos coletar do ar-condicionado e é da sua torneira, pra você ver que tem a mesma composição. Batata, velho. Então as pessoas, elas estavam bebendo e escovando o dente, que falava que não era botável, velho. Meu Deus. E aí, ele queria jogar pro condomínio e falei, pichão, você vai agora que tá ferrado, porque você fez tudo errado. Tudo, desde o início, né? Desde o início, cara. Nossa Senhora. Aí foi um caso, esse foi... Louco, né? Louco, com certeza. Louco, e aí a importância do gestor, do síndico, ter essa análise de potabilidade. Porque se eu não tivesse, eu já ia ficar gelado. Falar, mano, será que a minha água tá... Aí já ia começar uma bola de neve, né? Ia começar uma bola de neve, não ia ter nem como passar a informação correta, né? Você tem certeza, quando você faz a periodicidade, você tem o plano ali, você tem certeza de que tá tudo certinho? Ou se tiver algum ponto de melhoria, já resolve na hora, né? E agora, puxa, quando você não tem esse controle, é muito difícil. É, amigo. Surgem casos como esse, né? Não são incomuns surgirem em diversos empreendimentos. Não só edifícios comerciais, hotéis, escolas e tudo mais. A gente tem casos mensais disso acontecendo aí ao longo do Brasil, né? Comfort Lab atende nível Brasil, qualidade da água e qualidade do ar. E muitas vezes o cliente nunca fez uma análise da água ainda hoje. Então, existe muita ainda desinformação sobre a necessidade disso, né? O cliente acaba vendo, muitas vezes, o síndico responsável acaba vendo aquilo como um custo e não é um custo, na verdade. Isso daí é a segurança, né? Pensa que é um luxo, né? E na moral, é muito barato isso aí. É muito barato. Não, na moral de verdade, assim, é muito barato. Tô falando a real mesmo. É muito barato pra você poder fazer uma análise. E aí, se você fizer um contrato anual, você faz um contrato anual, vocês fazem a coleta aqui de dois em dois meses, três em três meses. Faz um contrato, cara. É verdade. Tem alguns parâmetros que são importantes nesse monitoramento, nesse contrato dentro do empreendimento. Parâmetros que tem que abranger, as análises tem que abranger. Os parâmetros fisico-químicos principais ali, pra que a gente consiga entender a qualidade da água. E parâmetros microbiológicos também. Então, existe uma recomendação da ConforLab, né? Isso não tá escrito em nenhuma legislação, mas é o nosso conhecimento técnico de que o cliente final, ele deve analisar, pelo menos, coliformes totais, coliformes termos tolerantes, o nível residual de cloro livre, turbidez, cor. Esses são os parâmetros principais pra que a gente entende. São os mesmos parâmetros que a Sabesp, por exemplo, analisa diariamente na água dela. Então, é o nosso comparativo. A portaria 888, né? Daqui a pouco a gente... É, é, é. É a segunda parte da aula, não tem sido. Depois a gente fala sobre ela. É que eu fui contar a história e esqueci de falar da aula. Está bem, é assim. Ixi, centenas de parâmetros pra serem analisados, mas isso não é obrigação do consumidor final, ao menos que ele tenha um poço ali que ele usa pra abastecimento de água potável, né? Quando ele não usa, não tem problema. Ele já recebe água tratada, então ele só precisa realmente acompanhar. E os maiores riscos, principalmente quando a gente fala de esses eventos de contaminação nas pessoas, afeta a saúde das pessoas, ou problemas estomacais, ou problemas bucais, quaisquer que sejam, normalmente estão relacionados com problemas microbiológicos. E o cloro é adicionado na água justamente pra que os micro-organismos não se proliferem de maneira indevida, né? Pra que o nível de segurança microbiológico continue adequado. E aí a gente tem a não conformidade mais comum de análise da qualidade da água, que é o teor de cloro livre baixo. Se a minha água não tem cloro livre em concentração adequada, eu vou ter uma série de problemas dentro do empreendimento, né? Vou ter crescimento de biofilme nas tubulações, vou ter proliferação de micro-organismos na água, e consequentemente isso, em algum momento, vai acabar acarretando em um problema de saúde pra algum colaborador. Sem contar em danos do patrimônio, né? Eu começo a ter problemas de incrustação, de corrosão dentro das tubulações mesmo, e isso devido à ação de tantos micro-organismos que vão se proliferando ali. E aí a gente vai pra um mundo que é muito complexo, depois que cresce biofilme dentro de uma tubulação, a caixa d'água é fácil, você abre ela, limpa, e como você vai limpar a tubulação que tá com o biofilme? Caraca! Então, existem casos muito complexos de que hoje o assunto do tratamento de água é levado bem a sério, todo mundo tem conhecimento, entende que a água é importante de ser tratada e ela tem que estar potável. Isso não acontecia 30, 40 anos atrás. Então, especialmente em edifícios mais antigos, a gente tem muitos problemas de incrustações e problemas de biofilme, mesmo na linha de água potável, e isso tá relacionado à não manutenção do nível adequado de cloro livre na água. Perfeito, cara. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, eu fiz um vídeo uma vez pro YouTube, explicando o porquê que a água sai branca da torneira. E aí eu falei pra todos, a gente veio discutindo isso hoje no carro, a gente veio discutindo hoje isso aqui no carro, aí eu falei, cara, a água sai branca porque é ar aquilo ali, aquilo ali é ar. Aí o pessoal, a lenda urbana é, ah, está saindo com muito cloro. Está saindo com muito cloro, é verdade. Eu falei, não, cara, não é cloro, é ar. E aí, é cloro ou é ar? Não, a água quando sai branca daquele jeito, a explicação técnica é que são, sim, gotículas de ar que estão ali no meio da água. O odor de cloro fica mais forte porque o cloro, ele vai, ele tem uma propriedade que ele se desprende da água muito facilmente. Ou ele vai atacar um micro-organismo, destruir aquele micro-organismo e ele vai deixar de existir, ou ele vai se desprender da água e ir pro ar. Quando eu tenho, imagina, um sistema super turbulento lá dentro do sistema de distribuição, água, ar, tudo misturado, o cloro vai ir pra essas mini bolinhas de ar. E vai ficar. Isso, e quando você, exatamente, quando você abre a torneira, sai aquela água branca, aquele cheiro de cloro, realmente tinha cloro na água, a água, o cloro foi pras gotículas de ar e as gotículas de ar estão liberando aquele odor. Essa é a explicação técnica, né? Podem acontecer problemas, podem acontecer, isso é uma regra, não é 100% dos casos que acontece isso, mas pra 95%, com certeza, aquela parte branca da água que sai de vez em quando é gotícula de ar, sim. Porque o que eu falei pros caras, eu falei, cara, não tem como ser cloro, velho, porque pensa o seguinte, vamos pegar aqui a rua inteira, só sai na torneira da primeira casa... Não tem como. Eu vou, a Sabesp fica lá com um pó de cloro, fala, vou colocar mais cloro nessa torneira, ele só abre e coloca, e as outras não. Pronto, é só essa, né? Não colocar cloro só aqui. Não, e o cloro nem é branco, né? O hipoclorito nem é branco, se você pegar ele concentrado, ele vai ser ali meio amarelado, meio incolor, mas branco ele não é. E vai ficar salgado, a água vai ser salgada, bicho. Essa questão do gosto, né? Existem limites máximos e mínimos, né? O cloro é um dos parâmetros que a gente tem, limite mínimo e limite máximo. Recomendado, estipulado, né? Pra água potável. Limite mínimo 0,2 miligramas por litro, limite máximo 5. Acima de 2, o cloro já começa... 2 miligramas por litro, que é uma unidade de concentração, né? O cloro já começa a gerar gosto na água. Aquele gosto de cloro quando você bebe, ninguém quer beber uma água com gosto de cloro, né? Acima de 5, ele já começa a fazer mal pra saúde mesmo, problemas estomacais principalmente, mas acima de 2, ele já gera esse gosto. Perceptível. Isso, já é perceptível e... Bom, a gente tem que estar sempre de olho. Cloro é uma coisa que é muito importante. Normalmente a água chega no prédio, no empreendimento, com o teor de cloro adequado, entre 0,2 e 5. Normalmente entre 0,2 e 2, que é o limite pra não ter gosto, né? Quando a água chega na edificação, muitas vezes é bombeada da cisterna inferior pra cisterna superior. O sistema é super turbulento, tem bombas, tem tudo. O cloro se desprende da água, se degrada rapidamente. E quando a água chega lá na caixa d'água superior, ela já chega com o teor de cloro muito baixo ou talvez sem nenhum teor de cloro. Então não é porque a concessionária, a Sabesp, trata a água, ou qualquer que seja a concessionária trata essa água, que ela chega com qualidade adequada no empreendimento, que dentro do empreendimento ela vai se manter adequada. Isso vai depender de uma série de coisas. Então, quando ocorrem esses sistemas de transferência da água de cisternas inferiores pra cisternas superiores, é muito comum a instalação de sistemas de cloração secundária nessas caixas d'água. Perfeito. Justamente pra garantir que a água continue com uma concentração de cloro adequada até o momento do consumo e pra que micro-organismos não se proliferem e pra que a gente não tenha crescimento de biofilme e uma série de coisas. Então, tudo isso, toda essa sistemática do cloro é pra garantir que micro-organismos não se proliferem. Depois que o micro-organismo se proliferou, acaba sendo muito complexo esse tratamento, né? Coliformes totais e coliformes termotolerantes são indicadores microbiológicos da qualidade da água. Coliformes totais não necessariamente são patógenos. Mas se eles estão presentes, pode ser que bactérias patogênicas também estejam presentes. Vão estar ali grudar ali. Exatamente. É o indício já. Exatamente. Se não é seguro, se não destrói nem o que é ali o mais fácil de destruir, imagina o que é mais difícil. Exato. Então, a gente segue por esse comparativo. Quando a gente fala de coliformes termotolerantes, aí isso está relacionado com realmente poluição associada a esgoto, associado a interferências nesse sistema de água que podem ter acontecido, né? Dentro do cliente ou fora. Isso daí não tem uma regra específica. Coliformes termotolerantes, a gente tem um problema sério. Tem um problema realmente de contaminação da água. Coliformes totais não necessariamente é um patógeno, mas a gente tem uma proliferação de micro-organismos acontecendo ali e entre eles podem haver patogênicos. Caraca, que animal. Basicamente é isso. E o cloro é muito importante para garantir que isso não aconteça. Que animal. Cada podcast, velho, cada uma não tem teste, é uma aula, bichão. Muito, muito. Não, puta, sensacional, velho, sensacional. E agora, continuando com a aula que eu falei que ia passar. A aula agora. É, eu esqueci, eu emendei com outra história e aí lá na aula eu falei o seguinte, sobre esse assunto mesmo de limpeza do reservatório, eu falei, velho, não tem nada disso, inclusive na 2914, que agora não é mais 2914, agora é 888, não tem nada dizendo sobre isso. Fala sobre o índice de potabilidade da água e tem diversos parâmetros, que são esses que você falou. Falei besteira ou falei coisa certa? Não, falou mais ou menos, né? Passou a mensagem correta. Mais ou menos. Passou a mensagem correta, acho que é isso que é importante. Realmente, a portaria 2914 já não existe, já foi revogada há algum tempo. No lugar dela, surgiu a portaria de consolidação número 5. E num dos anexos dessa portaria, lá no anexo 20, ela fala sobre qualidade da água, né? Associa a qualidade da água com saúde. É uma portaria de consolidação número 5 da Anvisa. Depois, o decreto 888 surgiu alguns anos depois para fazer algumas correções no texto base, né? Desse anexo 20 da portaria de consolidação número 5. Então, ele é, sim, a norma vigente. Pode falar que é o decreto 888. Só esqueceu de falar que tinha a portaria de consolidação número 5. É o decreto 888, não a portaria. Decreto. Decreto 888 alterou a portaria de... O texto base, né? Do anexo 20 da portaria de consolidação número 5. Se você entra no decreto 888, está o texto que ele... Está lá o texto completo. Então, perfeito. A pessoa consegue achar tudo ali, né? Consegue achar tudo. Lá tem todos os limites para parâmetros químicos, microbiológicos. Dentro dos químicos, tem os orgânicos, os inorgânicos, né? Tem ali padrões relacionados à parte de sabor, odor, gosto, parâmetros que a gente não vê, metais, pesticidas, orgânicos. Mas tudo isso, o cliente final não precisa se preocupar em analisar, né? Isso quem faz é a concessionária e ela é cobrada disso e se tem algum problema, ela tem que corrigir. Sensacional. Sensacional. Eu gosto de contar histórias. Vou contar outra história agora porque a Comfort Lab faz análise de qualidade da água e análise de qualidade do ar, certo? Certo. Vocês fazem esses dois serviços. E aí eu tenho uma história bacana também agora relacionada à ar. O meu pai falava assim, nossa, eu odeio o ar-condicionado, cara. Porque quando eu trabalhava lá no escritório, toda vez, todo dia de manhã eu ficava com dor de cabeça. É verdade. E o problema era o ar. Falei, pai, não é o ar. E sim a qualidade. Então, como que estava a limpeza do filtro, sabe? O pessoal fazia manutenção no ar-condicionado, será que tinha renovação de ar? Então, o ar-condicionado em si não é nenhum vilão. Não é vilão. Pelo contrário, ele vai auxiliar muito a gente para que a gente tenha uma vida. Mais adequada. Depende muito de projeto, depende muito de manutenção, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Pois é, cara. Mas o ar-condicionado não é esse vilão que todo mundo acha que é. Agora, muitas vezes, a gente... No caso do escritório onde seu pai trabalhava, provavelmente ele sentava abaixo de uma grelha de distribuição de ar ou tinha um split que era direcionado diretamente para a testa dele. Aí não tem jeito. Então, esses critérios de instalação e de projeto também contam muito para que a pessoa tenha o conforto e para que ela tenha uma saúde, para que ela consiga se concentrar nas atividades dela no dia a dia. E a gente vai tocar esses assuntos aqui. Acho que vocês mandam aí. O que vocês quiserem saber, estou aqui para ajudar. E o que você trouxe aqui? Eu vi que você trouxe um monte de coisa. Eu queria falar sobre essas... Trouxe muita coisa aqui, Felipe. Vamos tentar falar rapidamente, né? Mas aqui eu trouxe alguns dispositivos. Então, quando a gente entra no mundo de qualidade do ar, realmente é um mundo à parte. Você está maluco. A gente, hoje, tem o entendimento de que o ar externo tem poluição. De que o escapamento do carro libera poluentes. De que as chaminés das usinas liberam poluentes. E isso acaba afetando o meio ambiente, acaba afetando o camada de ozônio, acaba afetando a nossa saúde. Tem partículas, tem micro-organismos, tem uma série de coisas de poluentes de ar externo. Mas, no Brasil, ainda não se tem a consciência de que a qualidade do ar interior é tão importante quanto a qualidade do ar externo. A gente tem uma série de ações para ar externo, para redução do nível de poluentes. Mas, para ar interno, é muito pouco falado ainda. Isso fica num público muito restrito. E, acho que, o mais importante de citar, aqui, como mensagem inicial, é que a qualidade do ar, num ambiente interno, normalmente, ela é pior. Normalmente, o ambiente interno tem mais contaminantes do que o ambiente externo. Depois, eu vou contar o porquê. Quais são os fatores que influenciam isso, né? Mas, aqui, o que eu trouxe para vocês? Uma mensagem, né? Fique até o final. Você vai entender, cara. Tem muito, muito concreto. Com certeza, gente. Aqui, eu trouxe, basicamente, para mostrar para vocês. alguns serviços relacionados à qualidade do ar, né? Isso aqui é um dispositivo que é... Vamos ver se a gente vai ter tempo para falar aqui, que é muito assunto, né? Para análise de radônio no ar. Alguém sabe o que é o radônio? Aí, é uma questão complexa, né? Cara, eu só sei o que é radônio, mas é a tabela periódica. Eu não faço a mínima ideia. Eu já vi o radônio lá na tabela periódica. É, se eu não me engano, é R.A. ou R.D., né? Nada, não fala isso, Viri. Fica sem ser isso, cara. É que a gente só chuta alguma coisa, né? Ele chutou, pô. Já não pode chutar. Ó, então, chumbo é P.B., que é plumbum. Isso, é verdade. Ouro é A.U. Prata, A.G. Não, cara, eu sou bom. E o radônio? Radônio? Eu falei R.A. e R.D. Eu falei errado, então, já não sei mais o que eu vou chutar. Não consigo nem chutar, né? Eu não vou nem experimentar, porque eu sou horrível nisso. Não, não tem problema, gente. Imagina, isso daí não é obrigação da gente saber, né? Mas não para descontrair mesmo. O radônio é o R.N., tá? Ó, era o meu próximo, cara. Seria o próximo, chegou perto. Você achou que não era nem R, né? O R.A. e R.D. Era o próximo, cara. Era o R.N., cara. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o radônio. Isso aqui é um medidor da qualidade do ar, que é muito usado nas análises da resolução 09 da Anvisa. Ele está aqui carregando. Depois a gente faz alguns comentários sobre qualidade do ar aqui no estúdio. E é com base de equipamentos como esse que nós verificamos a conformidade de alguns parâmetros fisico-químicos da qualidade do ar. Essas são as análises rotineiras semestrais exigidas pela Anvisa. Ou ele fica instalado ou ele é para andar assim na rua? Não, ele é prático, ele é portátil. Portátil, sim. Isso, ele é portátil. A bateria, então... Ligou, deixou no local. Tem calibração, isso. É importante. Ligou, espera o período de estabilização, em torno de 10 minutos, 5 minutos. Rapidinho. Rapidinho. A gente já tem ali uma fotografia do ambiente. Será que esse ambiente está com o nível de partículas adequado? Está com o nível de dióxido de carbono adequado? Temperatura, umidade? Caramba. Tem parâmetros para comparar se estão aceitáveis ou não os resultados obtidos lá no cliente. Então, aqui são análises fisico-químicas. O aparato de análise microbiológica eu não trouxe. Acaba sendo muito grande. Não ia dar para mostrar aqui, mas depois a gente manda umas fotos, a gente adiciona aí. Você é o que manda. Não é minha área, tá? Eu não manjo, mas tem que pegar, tem que coletar, colocar naqueles potinhos, esperar a bactéria crescer e tal, não é? É isso mesmo. E aí depois vai lá no... Conta manualmente. Olha só. Análise microbiológica, resumidamente, né? Os micro-organismos estão presentes no ar. Os micro-organismos mais comuns presentes no ar, que todo mundo conhece, são bactérias, fungos, vírus, são os mais comuns. Os clássicos, né? São os clássicos. Para critério da norma da resolução número 09 da Anvisa de 2003, o indicador microbiológico da qualidade do ar são a quantidade de fungos viáveis, a concentração de fungos viáveis no ar. O fungo é aquele mesmo micro-organismo que em algum momento vai bater na superfície, vai bater numa cortina, vai bater num alimento e vai começar a se desenvolver ali e vai gerar o boloro ou o mofo. Então quando a gente fala de fungos viáveis é só uma nomenclatura técnica mesmo, mas a gente está fazendo a análise de mofo, basicamente. A quantidade de... O mofo não se desenvolve no ar, ele só se desenvolve em superfície. Então quando nós fazemos a análise da qualidade do ar, nós estamos pegando como se fosse a sementinha do mofo que está viajando pelo ar. E isso acontece... A principal entrada dessas sementinhas, que se chamam esporos, nos ambientes internos, é através do ar externo sem tratamento. Então os ambientes que possuem ar-condicionado central, que são mantidos adequadamente, largam na frente em relação a ter um menor risco de proliferação de mofo nesses locais. Pelo controle da entrada do ar, filtração dele, remoção de micro-organismos, de partículas já na entrada do ar, na edificação. E isso e além disso favorece também o controle da umidade, da temperatura em níveis adequados para que o mofo não se desenvolva. Depois a gente vai falar sobre mofo, se vocês quiserem. Vamos falar só um pouquinho da resolução 09, se vocês quiserem. Claro, claro, claro. Com certeza, cara. Então, análise microbiológica é fungos viáveis, essa coleta realmente é feita num dispositivo que se chama placa de Petri. Ah, é aquele negocinho que eu falei? O disquinho? Isso mesmo, é o disquinho, ele tem ali um alimento para que o mofo se desenvolva, né? Então, eu coleto o ar através de uma bomba, eu sugo o ar, faço com que ele empate nessa plaquinha de Petri por um período de tempo específico. Eu vou saber exatamente quantos litros de ar eu fiz de coleta e tampei aquela plaquinha e levei para o laboratório. Lá no laboratório vai para um processo de análise, né? O processo de análise contempla na incubação, a incubação nada mais é do que eu colocar aquela plaquinha numa temperatura, umidade adequada por um tempo adequado para que o micro-organismo se desenvolva. Você vai cultivar ele, cara. Cultivar, exatamente, é como cultivar a horta ali, é como cultivar uma plantação. Mas você vai estar cultivando, exatamente. Dando tudo o que ele precisa para crescer. Tudo o que ele precisa, umidade, alimento, temperatura adequada, tudo é aquele cenário de férias, assim, é o que a gente quer. Vai estar igual pinto no lixo, vai estar feliz pra caramba. E aí ele se desenvolve, né? Próximo passo, sete dias depois desse período de início de incubação, a amostra está pronta para ser analisada efetivamente. Aí o analista, o biólogo, vai pegar essa plaquinha de Petri, colocar lá no microscópio e fazer a análise de quantos mofos, né? Quantos fungos viáveis se desenvolveram. Isso é o resultado da análise, no fim, isso é o que é comparável com a legislação. E aí é feita a identificação de qual é o mofo que cresceu ali, se ele tem potencial patogênico ou não. Isso é um assunto bem bacana pra gente ir conversando. É muito bacana mesmo. Nossa, muito assunto, né? Caramba! Parte de qualidade do ar continua nos parâmetros fisico-químicos, né? Então a resolução 09 estabelece também critérios de aceitação pra aerodispersóides, que são materiais particulados, que são presentes no ar. Não necessariamente fungos, mas materiais particulados ali num tamanho menor que 10 microns. Entre 5 e 10 microns, basicamente, é o que fala o método lá da resolução 09. Micron é só o tamanho micrometro, a unidade de medida, tá? Minúsculo só. Minúsculo, minúsculo. Micro 10 a menos 6, né? É como se eu pegasse um metro e dividisse por 100 mil divisões. Isso é um micrômetro, basicamente. É coisa pra caramba. É bem pequeno, né? Não dá pra ver a olho nu. Não dá, não dá. Essa aqui é a questão. Quando a gente tem água... Poxa, peguei aqui água. Cheguei aqui, gente, hoje cedo, né? Felipe Robson, bebe um copo d'água aí. Já fui olhando, né? O que será? Deixa eu ver se tem a partícula. Deixa eu analisar. Vai que tá branco aqui, não sei, né? Mas não, tava tudo ok. Mas eu só bebi de água, né? Balançou, olhou. Tava tudo ok. Bom, legal. Essa água parece ok. Vou beber ela. E o ar? Cheguei aqui. Ô, Robson, respira o meu ar aí. Fica à vontade. Como é que eu vou saber se o ar tá bom ou se não tá, né? Então, tudo é invisível, tudo é microscópico. Então, os aparelhos nos ajudam a traduzir isso, né? A resolução 09 da Anvisa fala que a gente tem que fazer análise semestral, é uma obrigação fazer análise em periodicidade semestral para ambientes climatizados. Além do fungo, que é o parâmetro microbiológico, nós temos que analisar aerodispersóides, que são as partículas que estão presentes no ar, temperatura e umidade, como um controle para conforto técnico, a velocidade do ar. Porque, poxa, eu tenho um ar muito rápido, muito gelado, incidindo nas pessoas, elas não vão ter produtividade, elas não vão conseguir desenvolver o trabalho delas de maneira adequada, vão ter doenças, vão ter desconcentração, uma série de coisas. E o dióxido de carbono, o dióxido de carbono é o CO2, ele é produto do nosso metabolismo. Quando nós respiramos, respiramos oxigênio e inspiramos dióxido de carbono, CO2. E se esse dióxido de carbono começa a se acumular dentro do ambiente, é provável que outros contaminantes estão se acumulando também. Então, o dióxido de carbono é um indicador da qualidade do ar quanto à renovação do ar. Renovação do ar nada mais é do que eu pegar o ar externo, filtrar ele para remover fungos e remover partículas e insuflar, fazer a insuflação dentro do ambiente ocupado, dentro do ambiente interno, dentro do nosso estúdio aqui, por exemplo. Essa é a forma mais barata de tratar o ar. Existem sistemas auxiliares, que são purificadores, aí a gente tem purificadores, que trabalham com filtração, com fotocatálise. São diversas tecnologias, cada uma tem um propósito específico. Os purificadores também são efetivos para a melhoria da qualidade do ar no ambiente interno, mas nunca nada deve substituir, dentro já do projeto, essa questão da renovação do ar por meio da filtração do ar externo e da insuflação. Porque eu estou insuflando o ar externo dentro do ambiente, estou diluindo os contaminantes que ali estão presentes, acabo mantendo uma qualidade do ar adequada. E aí vem aquele comparativo que eu falei, que normalmente a qualidade do ar interno é pior do que a qualidade do ar externo. Imagina, se eu estou jogando dentro do ambiente o ar externo, com alguma filtração, com alguma remoção de alguns contaminantes, justamente para diluir os contaminantes do ambiente interno, aí a gente começa a entender os riscos associados à qualidade do ar no ambiente interno. Isso vai influenciar na saúde das pessoas, vai influenciar na produtividade, vai influenciar em uma série de questões de... Mesmo das empresas, né? Que tem o RH, tem os afastamentos. Por que as pessoas estão ficando mais gripadas? Por que elas estão tendo problemas, queixas de saúde? E até queixas de problemas psicológicos, psíquicos também, estão relacionados com poluentes que podem estar presentes na qualidade do ar. A análise da qualidade do ar, ela é algo que não pode nunca deixar de acontecer, se você é um síndico, se você é um coordenador, se você tem a sua empresa, se você tem o seu edifício comercial, a sua indústria, né? Ela é obrigatória para algumas áreas. Em indústrias, tem áreas específicas que eu preciso monitorar a qualidade do ar em relação à higiene ocupacional. As condições que o meu trabalhador está exposto ali, preciso melhorar, preciso dar um EPI para ele, preciso tomar ações preventivas e corretivas, se necessário, né? Num ambiente interno, é mais ou menos o mesmo sistema. A gente precisa pensar sempre do colaborador, da pessoa que está usufruindo daquele ambiente. Será que o ar ali está adequado para que ela desenvolva o seu melhor? Imagina a perda de dinheiro de grandes empresas em função de, poxa, estou redigindo um contrato, escrevi uma palavra errada ali, porque estava desconcentrado. Foi. E isso pode estar relacionado com a qualidade do ar, pode não ter nada a ver com a capacidade do colaborador. Então, esse monitoramento é muito importante, né? E querendo ou não, os funcionários passam em média 8 horas ali naquele ambiente, né? Nós passamos, existem ambientes internos que são assim classificados, né? São as nossas residências, os nossos escritórios, os nossos automóveis, também entraram recentemente na classificação de ambientes internos. Que da hora. Olha só. E nós passamos mais de 90% da nossa vida em ambientes internos. Perfeito. Então, dentro de um ambiente interno, que nós chamamos de ar interior, a qualidade do ar costuma ter de 5 a 10 vezes mais contaminantes do que no ar externo. Eu costumo, às vezes, até brincar para ilustrar, né? Que, às vezes, é melhor você pegar a sua família, colocar a sua mesa, lá no meio do engarrafamento, lá da Marginal, quem conhece aqui em São Paulo, coloca a mesa de jantar ali no meio, janta todo mundo ali no meio da Marginal, às vezes, ali vai ter menos poluentes do que dentro da própria residência, dentro da própria sala de jantar, da sala de estar, da cozinha da pessoa. Isso é interessante, até um pouco engraçado de dizer que o ar de fora, ele é muito melhor que o de dentro. Mesmo com a poluição, mesmo a gente precisando dos filtros da ventilação, é para deixar ele melhor, mas ele ainda é muito melhor que o de dentro, né? Por que que acontece isso, né? Isso tem que fazer parte um pouco da nossa lógica no dia a dia, né? Nós aprendemos desde o ensino básico lá, essa questão de poluição do ar externo, de ar interno, ainda não está na nossa cultura, que é algo muito novo. Surgiu alguns anos atrás, a própria resolução da Anvisa de 2003, então, poxa, tem 21 anos, é algo muito, muito recente. Novíssima, né? Para a legislação. É, o mundo, principalmente a hemisfério norte, né? Já estuda a qualidade do ar, desde a década de 40, 50, então, eles têm 100 anos quase aí de conhecimento, e a gente acaba aprendendo muito lá, e trazendo para o Brasil, trazendo novidades. ComfortLab tem esse conceito, né? Esse DNA de estar sempre trazendo novidades de fora, de trazer novos serviços, algo que faça sentido para o mercado brasileiro, e estudos, desmitificações de conceitos e tudo mais. Vou falar sobre o Radonio rapidinho. Vamos falar sobre o Radonio, cara. Radonio. Muita gente acha até hoje... O Radonio é muito comum de se falar de Radonio em Europa, em Ásia, Estados Unidos, Canadá. Lá ele já tem essa cultura de análise do Radonio. O Radonio, ele é o principal causador de câncer de pulmão em pessoas atrás... Pessoas que não são fumantes, né? As pessoas que são fumantes, o tabagismo é o hábito que causa mais probabilidade de câncer de pulmão. Não fumantes é a exposição ao Radonio. E o Radonio, ele nada mais é do que um gás. Ele está presente naturalmente no ar, na atmosfera, em pequenas quantidades, que todo mundo está exposto, não tem como... Ele faz parte do ecossistema, vamos dizer. Isso, não tem como um ambiente não ter Radonio. Mas ele tem algumas propriedades. E a principal propriedade dele, em relação à qualidade do ar, é que ele é um gás radioativo. E ele pode se acumular em ambientes internos. Caraca! Fica concentrado. Fica concentrado, isso mesmo. O Radonio, ele basicamente vem lá do URA que você comentou, que era o Radonio, na verdade é o rádio. É outro elemento químico. Que é da Marie Curie. Da Marie Curie, isso mesmo. E todos esses elementos radioativos, eles foram originados em algum momento, né? Através de um átomo de urânio. Quando um átomo emite uma radiação, ele pode ou não se transformar em outro. Esse negócio é muito louco, né? É questão da radioquímica mesmo, dos elementos. E o rádio, ele é sólido. O rádio, o elemento rádio, tá gente? Não é o radinho de pica, não. Esse daí daqui a pouco começa a ter confusão. Começa a jogar fora. Começa a jogar fora, não pode. Esse é o elemento principal. Não, esse daqui está causando radiação. Não, não é isso, gente. O rádio, ele emite uma radiação específica. Ele é uma partícula sólida. Ele é invisível, mas ele é sólido, né? Ele é um átomo. E quando ele se transforma em radônio, o radônio se transforma num gás. Então, ao longo de milhares de anos, o urânio foi emitindo radiação, se transformando em outros elementos, até que ele virou rádio. E até entre urânio e rádio, todos são sólidos. Todos estão lá presos na camada geológica, na crosta terrestre. Quando o rádio vira radônio, o radônio é um gás. E ele vai vir para a superfície da Terra. Então, todos os locais, todos os locais que a gente tem uma edificação, uma fundação, todos os locais vai ter radônio ali sendo emanado da Terra, sendo emanado. Materiais de construção emanam radônio também. Eles têm, em pequenas quantidades, essa característica, né? Caraca! E o radônio entra no ambiente, ele vai se concentrando ali, ele entra principalmente pelo solo, rachaduras ou dificuldades de... Problemas, basicamente, né? Na edificação, na questão do planejamento de como o edifício foi construído e tudo mais. A forma mais fácil da gente prevenir que o radônio entre no ambiente é já na etapa de construção, já na etapa da engenharia, do projeto, da casa, do empreendimento, qualquer que seja, né? Mas, poxa, não sabia que o radônio existia. Fiz o meu projeto normal e ele está entrando dentro da casa. Ele vai entrar principalmente por rachaduras, ele vai entrar por tubulações de esgoto, ele vai entrar pela água de poço. Uma dúvida, desculpa interromper. Existem regiões que ele é mais concentrado no solo. Existem regiões, sim. Exatamente como o urânio também. Exatamente, está relacionado. Normalmente, em regiões onde o urânio tem maior concentração, a gente tem maior probabilidade de ter o radônio também. Não é exatamente uma regra, mas existe sim essa correlação. Com qualquer componente do solo, ele tem as camadas e alguns locais mais concentrados. E o radônio se acumula nesse ambiente, a pessoa está ali e não sabe porque o radônio é insípido, é inodoro, é incolor. Aqui tem radônio. Ninguém vai espirrar, ninguém vai ter dor de cabeça, não vai acontecer nada. Mas nós estamos respirando, ele está emitindo radiação lá nas nossas células pulmonares e ao longo dos anos existe a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, isso é um problema muito sério, é um problema de saúde pública no mundo. Existem estimativas da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de que 15% das residências do mundo apresentam anomalias em relação ao radônio. Apresenta radônio em concentração maior do que deveria e isso vai estar favorecendo para que as pessoas tenham problemas de saúde. Aqui no Brasil, essa análise de radônio nós trouxemos em 2016 para o Brasil. É um método lá da EPA, da Agência Ambiental dos Estados Unidos, fomos lá, aprendemos como eles fazem e trouxemos para o Brasil. E logo de início, as pessoas falavam, Robson, no Brasil não tem radônio, Brasil é um país de clima tropical, não tem nada a ver o que vocês estão falando, né? E nós fomos atrás, existem poucas pesquisas em universidades falando de radônio em ambiente interno, isso é muito estudado em minas, em processos específicos da indústria, né? Perfeito. Mas em ambientes internos não era. Então fizemos um estudo, no total nós analisamos mais de 100 empreendimentos, mais de 100 ambientes, aqui na região metropolitana da cidade de São Paulo e, assim, querendo ou não, isso é uma notícia que tem que ser divulgada, né? 11% dos ambientes apresentaram anomalias, apresentaram níveis altos da concentração de radônio e as pessoas que ali ficam por muito período, por longos anos, né? Principalmente se for a residência, essas pessoas têm sim grande probabilidade, principalmente com o aumento da perspectiva de vida da população, que o radônio não vai dar uma resposta agora, eu vou ficar doente agora, vou demorar 30, 40 anos para descobrir que o câncer de pulmão se desenvolveu. E quando se descobre, já é tarde demais, normalmente, com a medicina que nós temos atualmente, né? A taxa de sobrevida do câncer de pulmão é muito baixa, a pessoa não costuma viver mais do que 5 anos depois que foi diagnosticado. Isso é um problema de saúde pública porque a gente perde pessoas brilhantes através disso, sendo que é algo que ainda não está sendo divulgado, o Brasil não tem lei, o Brasil não fala sobre o radônio em lugar nenhum ainda, ainda estamos nesse processo inicial de conscientizar para que depois surja uma legislação e para que a gente evolua isso. E o radônio, ele é uma análise tão simples, são vários os métodos, né? Que nós conseguimos realizar o radônio, mas basicamente isso aqui é o que a gente precisa para analisar o radônio. Esse botinhãozinho de galho. Ele é custoso? Não. Uma análise, através dessa metodologia aqui, custa em torno de 500 reais. A gente precisa fazer pelo menos a cada dois anos, se eu não tiver anomalia no ambiente. Então, poxa, dilua isso. É irrisório. É irrisório. É nada, cara. É porque eu estou pensando aqui, uma preocupação maior, igual você falou, a gente não tem nem legislação, nem consciência ainda, mas existem pesquisas de grande porte, universidades federais, USP, que a gente conhece, elas estão pelo menos investindo em saber para conscientizar? Agora nós estamos, a ConforLab tem sempre uma relação muito próxima com universidades. Gigantesca. Aí a gente fala de PUC, de USP, a Universidade Politécnica aqui de São Paulo também, e mais recentemente, no ano passado, nós assinamos um convênio com a Fiocruz, lá de Salvador. Olha só. E estamos apoiando, sim, projetos em todo o Brasil relacionados à investigação de radônio em ambientes internos. O foco de atuação da ConforLab é ambiente interno, né? Parte externa, já tem muitos órgãos, muitas universidades que estudam área externa, agora a área interna é a nossa especialidade, é isso que a gente tem investido. O radônio foi uma das coisas que nós trouxemos nos últimos anos para ampliar o nosso portfólio, para trazer mais diversificação de serviços para os nossos clientes e coisas que são importantes, né? E para eu analisar o radônio, eu só preciso fazer isso aqui. Abrir o dispositivo. Dentro desse dispositivo tem uma molinha, tem um filtro aqui dentro para filtrar partículas, como eu falei, todos os elementos radioativos antes do radônio, eles eram sólidos, então eu tenho um filtro para que esses elementos se estiverem no ar, não entrem. Fica aí, não entra. Bom, o ar entra naturalmente aqui dentro, essa amostragem, o que a gente chama de amostragem, é o tempo que eu preciso analisar para ter uma resposta, tá? De dois a três dias, esse dispositivo fica paradinho lá em cima da mesa, do lado da cama, no local que a gente definir, existem regras para a gente definir o local de análise, tá? Depois a amostra volta para o laboratório e o laboratório vai analisar isso daqui. Caraca, que é, ó. Daqui basicamente é um material, um polímero, tá? Que ele tem uma carga específica aqui. Ele é polarizado, ele tem uma carga positiva. O radônio, quando ele emite uma radiação, ele traz algumas transformações no ar, ele libera elétrons, né? Quem teve aula de química lembra ali que existem os elétrons e o radônio quando emite uma radiação... não, eu estou falando que o radônio é RA. Não, eu nunca nem fui, imagina agora. Bom, molécula, ocorre a radiação, vai liberar elétrons e através dos elétrons que são liberados que a gente consegue quantificar a concentração de radônio, tá? Perfeito, perfeito. Se eu estou entendendo, eu acho que a maior parte das pessoas vão entender também. Não é o método que... É muito simples, muito claro. Robson, isso aqui ficou radioativo, eu vou ter algum problema? Não, não fica. Não é isso, né? Essa é a vantagem desse método. Existem métodos que eu filtro o ar, ele fica acumulando ali o radônio e outros elementos radioativos por seis meses, por um ano, e depois eu levo para o laboratório e analiso. Isso daqui é um método rápido de análise, muito eficiente, muito confiável para que a gente tenha uma estimativa. Fiz essa análise, encontrei algum problema, eu tenho que tomar as ações necessárias e essas ações envolvem, né? Melhorias, principalmente, da infraestrutura e da conservação do imóvel. Então, o radônio é mais para fazer um primeiro... Não um primeiro alerta, né? Mas para trazer uma primeira informação para o nosso público que é gigante aí e que está interessado em aprender novas coisas. Então, estudem um pouquinho sobre isso. Se tiverem qualquer dúvida, depois liguem lá na ConforLab, pergunta para mim isso, a gente vai conversando e tirando todas as dúvidas, né? Mas a preocupação com o radônio é isso, ele causa câncer, ele é muito perigoso para a saúde das pessoas e no Brasil ninguém conhece. Se você não conhece, você não toma cuidado. Sim. Quando ninguém sabia que o cinto de segurança salvava as vidas, ninguém usava. Ninguém usava. Depois que todo mundo começou a usar, olha como reduziu a mortalidade no trânsito em virtude de acidentes por não estar usando o cinto de segurança. Tem que entrar no senso comum. Eu entrei no carro, eu preciso pôr o cinto. O mais difícil quando a gente fala de qualidade do ar é traduzir isso para o público leigo. Exato. É um assunto muito técnico. Então, quando nós falamos de qualidade da água, poxa, se a água está ruim, se a água tiver cheiro, se ela tiver gosto, se ela tiver uma turvação, uma cor diferente, não beba. Essa é a recomendação, é o básico. É o básico para o ar, infelizmente, a gente não tem parâmetros tão claros, tão correlacionados. Porque as pessoas às vezes falam da umidade, que às vezes aparece na previsão do tempo. Olha, a umidade está baixa, a umidade está alta. Isso é um indicativo, isso vai ter relação com os poluentes, principalmente atmosféricos, vai influenciar a qualidade do ar do ambiente interno também, mas tem relação na nossa vida também. Porque uma baixa umidade, uma alta umidade, muda o nosso metabolismo, muda como o nosso corpo funciona. Se a gente pensa num ambiente interno, Robson, se a água, eu sei que se ela tiver cor, se ela tiver turbidez, se ela tiver odor, se ela tiver gosto, eu não posso consumir ela, ela provavelmente não é adequada para consumo, como que eu vou saber do ar? Principalmente do ar no ambiente interno. Eu entrei no ambiente interno, comecei a ter algum tipo de desconforto, é um sinal de que pode ser que a qualidade do ar não esteja adequada ali naquele ambiente. Ponto mais relevante, talvez, e mais comum que a gente encontre no Brasil de não conformidade relacionada à qualidade do ar, que pode parecer que não tenha nada a ver, mas é a presença de mofo nos ambientes. O mofo, ele é um grande causador, ele é um sério problema para ambientes internos e ele afeta a qualidade do ar. O mofo se desenvolve na parede, na cortina, em qualquer lugar onde ele tem uma umidade, onde ele tem uma condição adequada para se desenvolver e ele vai começar a liberar, lembra que eu falei que o ar externo traz os esporos do mofo para dentro do ambiente interno, por isso que a gente tem que ter um tratamento e tudo mais. Imagina se eu tenho um mofo dentro de casa, ele está liberando aquele odor de mofo que é causador de alergias e de uma série de problemas, principalmente relacionados à concentração, relacionados ao trato respiratório, e eu tenho também a questão do próprio mofo sendo liberado dentro da casa, de esporos sendo liberados ali dentro e quando eu respiro esses esporos eles também vão fazer mal para a saúde. O principal problema de qualidade do ar, hoje, dentro do que a gente entende, porque é um senso comum quase nenhuma residência não tem mofo aqui no Brasil, praticamente todas tem. E às vezes vai lá, limpa, dá um tratamentinho e acaba... Só superficial. Só superficial. A gente acaba não pensando que quando eu estou limpando, o mofo é invisível. O que eu estou fazendo? Estou jogando ele para o ar só. Eu não estou cessando a causa. Não estou. E eu não estou indo na causa raiz. É isso mesmo, que aí é um outro assunto ainda, né? De como tratar a causa raiz do mofo. Mas a limpeza é muito importante que seja feita de uma maneira adequada dependendo do foco de mofo. Poxa, eu tenho um mofo que é maior que um metro quadrado na minha casa. Não mexe nele. Chama o profissional, chama o especialista, eles vão conseguir orientar, eles vão desenvolver o trabalho técnico adequado para que você não tenha problema de saúde. Porque é muito comum, fiz uma limpeza, fiz uma faxina, dias depois está ali a pessoa tossindo, está a pessoa com gripe, com uma pneumonia, ou fiz uma obra e depois as pessoas que residem na casa ou que trabalham no local ficam doentes relacionados a problemas respiratórios principalmente e isso está muito provavelmente relacionado à exposição a fungos que foram liberados para o ar sem o cuidado, sem o conhecimento também. Isso tem que fazer parte. A qualidade do ar faz parte do nosso dia a dia e vamos sempre tentar melhorar essa conscientização, essa tradução, né? Através das entidades também de classe. PNQAI, Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno, que tem grupos de discussão relacionados a esse tema, é aberto para toda a sociedade, é gratuito, quem quiser participar, quem quiser aprender, acessa lá o site pnqai.com.br, tem lá os grupos de discussão e as reuniões são mensais, é um ambiente muito legal, muito saudável para tirar dúvidas mesmo, para unificar projetos, para ter contatos profissionais, principalmente, puxa, às vezes eu não sei como resolver um problema, entra lá no PNQAI, vai ver se funciona, a gente tem a Brava, a gente tem uma série de Brasindor agora, gente, tem uma série de associações que tratam esse assunto de qualidade do ar como prioridade, já são referências no Brasil, já são, participam de projetos em âmbito mundial, inclusive, então, agora a gente já está começando a estruturar aquela base para crescer a edificação, depois que é o conhecimento. olha o que eu trouxe aqui, ping pong? Bora! Bora! Quer começar, Igor? Vamos lá? Vamos ver, vamos ver. Ya, ya, hein? Vamos ver, agora é o momento, hein? Olha lá, agora é a revelação, hein? Oi, peguei dois. Eita, pegou um monte aí. É, já tirei, saí, devolve aí. Era esse aqui que eu queria pegar, era esse aqui, hein? Um vídeo que você ri muito quando vê. Um vídeo que eu rio muito quando vê? Aquele clássico, que é você ver, você dá risada. Você sabe o que vai acontecer, mas você ri muito. Você sabe que eu tenho uma, sei lá, cara, uma coisa que eu rio muito é quando eu vejo os animaizinhos ali fazendo os desastres, né? Os vídeos que eu mais rio são os vídeos de gato destruindo tudo dentro da casa e tocando o terror. Assustando e jogando tudo, né? Aquilo ali eu acho mega engraçado. Já vi aqueles de lá? Eles se assustam. Gato versus pepino, você já viu esse aí? Nossa, esse daí eu já vi. Eu gosto muito de vídeos de animais, né? São os que eu mais gosto, são os que eu mais acho engraçados. Vídeos dos cachorros lá, quando o pessoal fazia aquele truque de se cobrir com a cortina, depois da cortina cair a pessoa sumiu, o cachorro ficava procurando, querendo saber. Sim, verdade. Eu gosto muito desses vídeos, eu acho muito engraçado. Qual foi a coisa mais estranha que você já comeu e como foi? A coisa mais estranha que eu comi, eu já comi umas coisas estranhas já, hein, gente? Mas eu acho que foi ostra, de verdade. É. Eu acabei achando muito estranho mesmo. Tava na praia, né? E, poxa, sabia dos riscos da ostra tudo, a gente sabe que tem que ter uma procedência, não sei o quê. Ali eu acho que não tinha procedência, acho que foi mais medo meu do que outra coisa, né? Acabei comendo, nem sei se era mesmo ostra, se não era, comi lá e não gostei muito. Não, não foi muito dia. Não foi, não foi. Vai lá, ó. Quais são os seus rituais, matinais ou noturnos, que você considera essenciais? Pra mim, o essencial é eu acordar e eu ter um tempo pra mim despertar. Não sou aquela pessoa que já acorda e desperta e já, puxa, tá lá fazendo as coisas e tudo mais. Eu acordo, normalmente fico ali um tempinho sentado na cama. Absorvendo a realidade, né? Absorvendo, 10, 15 minutinhos, levanto, tomo meu café. Minha rotina, ela é bem regrada, né? Faço lá atividade física e tudo mais. Então, eu acho que essa rotina faz bem pra mim, mas o que eu não abro mão é disso. É a de ter um despertar adequado, de ter um despertar tranquilo, pra no período da noite, normalmente eu tô mais ativo à noite do que de manhã. Do que de manhã. Então, não tenho nem nada específico. Você é noturno. Sou mais noturno, exatamente. Caraca, pra finalizar, quais valores são mais importantes pra você? Os valores mais importantes pra mim, eu acho que é a questão da ética, é a questão do respeito, eu acho que isso é o que é mais importante. Tudo se baseia nisso, né? Se você respeita o seu próximo, se você respeita a si mesmo, se você respeita o seu concorrente, o seu cliente, o seu síndico, ou o seu locatário, não importa. Se tem uma relação respeitosa, se tem uma relação de ética, onde não tem mentira, onde não tem nenhum problema de um querer enganar o outro, acho que isso é algo muito crítico e a gente cada vez mais tem que sensibilizar a sociedade, sensibilizar as novas gerações de que o caminho é seguir com respeito, com ética, tudo vai acontecer se você seguir dessa maneira, tendo foco ali no curto prazo, no longo prazo, não importa, mas isso é o que acontece pra mim. Que animal. Perfeito. Robson, obrigado, velho, de coração mesmo. Gente, imagina, muito obrigado, foi um prazer estar à disposição pra conversar sobre vários outros assuntos, sobre mofo. Depois eu vou, posso deixar uma sugestão? Claro. Vai. Se vocês quiserem, pessoal, comenta aí com o pessoal do podcast, né? Vamos falar sobre fluidos refrigerantes numa próxima oportunidade. Ah, eu certeza. Com vocês que, mano, não deu tempo de falar hoje. Eu trouxe um cilindrinho aqui. Tem muito assunto. Isso aqui é só um fabricante, não tem nada a ver. E é bem bonitinho o meu cilindrinho, cara. Isso aqui é como se fosse o sangue da máquina de ar-condicionado, do chiller, do sistema de resfriamento de ar, né? E, bom, tem muita coisa pra gente falar sobre fluidos refrigerantes. Já tá aí. O próximo episódio já. O que vocês acham, se quiserem, se o nosso público achar interessante, a gente volta aí pra falar sobre fluidos refrigerantes em algum momento e sobre muitas outras coisas. Qualidade do ar é um assunto gigante. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Manu, não insista. Esse foi o nosso Manu Tencast. Espero que você tenha gostado. Faça a análise de potabilidade da sua água. Faz a análise de qualidade do ar. Procura ComforLab. Por onde a gente encontra a ComforLab? ComforLab encontra por todos os mídias sociais, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente encontra pelo site também, www.conforlab.com.br ou por e-mail, contato arroba confortlab.com.br o que vocês precisarem. Mandam lá. Tá assistindo o podcast? Liga lá. Fala que assistiu o podcast. Fala pra conversar com o Robson que a gente vai fazer um atendimento bacana, a gente vai fazer um preço bacana também, uma promoção aí pra quem estiver fazendo, estiver assistindo, estiver acompanhando esse podcast e falar no momento de contratar o serviço lá que assistiu. Tá bom, gente? Então, ó. Você é VIP, você tá vendo, né, cara? É só falar que viu o Manutencast, cara. Pode falar que viu o que o Robson falou e manda passar pra mim a ligação que a gente vai fazer um atendimento bacana, tá bom? Cara, querem mal mesmo. Muito obrigado de coração, velho. Valeu, gente. Um grande abraço. Insista. Se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá youtube.com barra manutenção pra poder ver os equipamentos que ele trouxe aqui, ó, pra poder dar uma olhada em tudo isso. E o contrário também, se você tá no YouTube, depois vai lá. Pode procurar Manutencast em todas as plataformas, a gente tá muito mais forte que no Spotify. Próxima aí. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho